Amigos e amigas, está apenas começando essa fase difícil contra o coronavírus e em favor da vida. Ficar em casa, seguindo todas as orientações, é a forma correta de se proteger e cuidar de sua família. Quero aproveitar o momento para fazer um importante esclarecimento. Não há razão para corridas a supermercados, a farmácias. Eu já disse e quero reforçar. Serviços essenciais não vão sofrer alterações. Portanto, supermercados, farmácias, padarias, mercados, restaurantes que fazem entregas a domicílio, esses vão continuar funcionando normalmente. Também quero tranquilizar que o abastecimento de alimentos, de produtos de higiene, de limpeza, de medicamentos, tudo aquilo que a gente vai precisar ao longo de todo esse processo, isso está sendo monitorado por um comitê integrado por pessoas do governo, das prefeituras, a iniciativa privada, para que não falte nada aos pernambucanos. A hora agora é de serenidade, de paciência. A corrida a supermercados, a farmácias, só vai gerar filas e pode ocasionar desabastecimento pontual. E todos nós não queremos isso. O momento é de compreensão, de colaboração para enfrentarmos esse desafio. A rotina mudou. A vida vai precisar mudar porque queremos salvar vidas. E a ação indicada agora é ficar em casa. Muito obrigado.